Pessoal, vamos falar sobre o Cruzeiro e o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro. Olha que coisa. Vamos entender o que aconteceu e por que vai acontecer com vários outros clubes aí, hein? Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, galo doido, peguei a viúva do mar morto, professor doutrinador libertário, pterossauro Ancap, peter vai descer a chaminé dia 24 de sunguinha, ministério público do Ancapistão, escondem vius do Ancapi sua visão libertária, Mendes tem amendoim na barba do peter. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? O Ronaldo Fenômeno que foi revelado pelo Cruzeiro, vocês lembram? Era um jogador do Cruzeiro, aí em 94 foi vendido para o PSG da Holanda e coisa e tal, começou a carreira dele toda ali, e agora o Ronaldo foi lá e comprou o Cruzeiro. Olha que coisa, né? O Cruzeiro abriu a SAF dele, SAF S.A. do Futebol, Sociedade Anônima Futebolística, é uma lei que foi aprovada pelo Bolsonaro recentemente, né? Foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Bolsonaro, e que, pelos detalhes da lei, eu julgo dizer que vários times vão seguir neste caminho, porque ela tem uma vantagem enorme para o time, que é separar o futebol das dívidas do time, né? Pois bem, vamos falar primeiro aqui do caso do Ronaldo, depois a gente explica sobre a lei, e eu vou falar no final sobre o meu Vascão, que pelo risco vai entrar nessa brincadeira também, não vai ser o único, pode ter garantia que a maior parte dos grandes clubes brasileiros vai embarcar nisso daí, né? Mas vamos falar primeiro do Ronaldo Fenômeno e do Cruzeiro, você pode achar, ah caramba, 400 milhões, nem é tanto dinheiro assim, né? Para um clube de futebol, tem negociações enormes, jogadores, o próprio Ronaldo foi vendido por valores absurdos, e o Cruzeiro tem uma base muito forte, forma jogadores, volta e meia tem um craque, coisa e tal, isso pode ser muito pouco, né? Para um clube, coisa e tal, mas o fato é o seguinte, ele está comprando a SA, ela herda o futebol do clube, e todas as dívidas do futebol do clube, ela não herda o resto do clube, então se o clube tem outros projetos, tem uma sede, tem piscina, sei lá o que, essa parte continua sendo do clube mesmo, mas o futebol é transformado na empresa, então as dívidas do futebol você herda também. E esse é o grande problema da maior parte dos times brasileiros, né? Como você tem clubes administrados de forma amadora, você tem diretorias que são sócios do clube ali, que dirigem o clube, e que muitas vezes não tem capacitação em administração, não tem interesse, ou então são ladrões mesmo, roubando dinheiro, acabam gerando um monte de dívidas nesses clubes, e é a ideia da... o mesmo motivo pelo qual a democracia não funciona no país, também não funciona nesses clubes, né? O cara é eleito por um período de quatro anos, então ele tem o interesse em fazer o máximo de coisas em quatro anos, Ah, vai deixar dívida no clube. Bom, paciência, dívida é o problema de quem vier depois de mim. Então, ou seja, acaba gerando esse problema que a gente tá vendo com todos os clubes brasileiros super endividados, não, não são todos não, tá? Eu tenho que reconhecer, alguns clubes tiveram a capacidade de se organizar de forma melhor, de se organizar mais profissionalmente, é particularmente o caso do Vasco, do meu Vasco, que eu acompanho muito, que é uma bagunça danada, uma briga entre sócios, tem a facção euriquista do Vasco, o Eurico morreu, meu amigo, mas os euriquistas continuam lá. E a facção anti-eurico no Vasco, então tem aquela briga até hoje lá, e fica uma confusão danada no final das contas, é por isso que o Vasco tá do jeito que tá. A verdade é essa, né? Enfim. E o Cruzeiro também não deve ser diferente disso, eu confesso que eu não acompanho muito a política do Cruzeiro, mas eu imagino que seja mesmo uma confusão, um monte de dívida, um monte de briga de sócio, e daí amadorismo na gestão do futebol, não é uma gestão focada em resultado, em lucro, é uma gestão focada em, ah, interesse, ah, é amigo, vem um fulano, quer oferecer jogador, não, bota o meu jogador pra jogar aí, porque eu tenho interesse, coisa e tal, que aí vai valorizar ele, eu vou vender mais adiante, é cheio dessas jogadas em administração de futebol, e com isso, o clube em si acaba ficando no prejuízo, né? Então, eu acho que tem tudo a ver esse negócio de ter um dono do clube, repara, isso em última análise, é a diferença entre democracia e monarquia aplicada ao clube, né? Agora o clube tem um dono, o dono do clube, ele não vai ter, ele tem um interesse muito maior em manter a coisa viável, por quê? Porque é o dinheiro dele que tá na reta, se ele perder dinheiro ali, é o dinheiro, é o patrimônio dele que vai pro saco, né? Se ele fizer um negócio ruim, então, no final das contas, isso tende a ter uma estabilidade maior, e você ter uma previsibilidade, e entrar menos em furada. Hoje, como é eleição de sócio de clube, coisa e tal, fica essa bagunça, que o cara só se preocupa com o mandato dele ali, de quatro ou dois anos, dependendo do clube, só se preocupa com o mandato dele ali, depois que se foda as dívidas que ele deixar mais pra frente, é o próximo presidente que vai ter que se virar com isso, então, esse é o grande problema, o que eu tô falando aqui pra quem tá perdido nessa história, eu tô falando sobre o livro do Hans Hermann Hoppe, o Democracia, o Deus que Falhou, que faz exatamente essa crítica à democracia, né? Como você tem um presidente que vai ficar quatro anos só, ou no máximo oito anos, o presidente tem interesse em fazer o máximo de coisas, o máximo de negócios e coisa e tal, e se deixar dívida, não tem problema, porque dívida quem vai pagar vai ser o próximo presidente mesmo, ele não vai estar mais ali, e a tendência é isso acontecer toda vez que entra um presidente, e no final você fica com essa dívida absurda e coisa e tal, e ele faz um paralelo com a monarquia, dizendo que a monarquia tem essa vantagem, a família real ou o rei e coisa e tal, eles têm uma tendência a pensar no futuro também, porque a dívida, em última análise, continua sendo deles ou então do filho deles, né? Então, acaba tendo uma preocupação maior em não fazer dívida, em não espinafrar a coisa. É lógico, eu não estou dizendo aqui que eu sou monarquista, não sou, eu acho que o ideal é a sociedade de leis privadas, é não ter nenhuma coisa nem a outra, mas se tiver que escolher entre democracia e monarquia, eu acho sim que o regime de monarquia é melhor do que a democracia, por esses motivos principalmente. A questão toda é o incentivo, e é exatamente o que a gente está vendo aqui nos clubes. Isso vai ser sim uma posição muito interessante para os clubes, em termos de longo prazo, por quê? Porque justamente você tem agora um dono do clube, uma pessoa ou um grupo de pessoas que botou dinheiro ali, que aquele dinheiro é deles que está gerindo aquele negócio, então no final das contas, se tiver lucro ou prejuízo, vai ser por conta da administração, que é colocada pelo conselho da empresa, tá? Literalmente, a lei do clube empresa, ela cria a SA, Sociedade Anônima do Futebol. Mas enfim, então 400 milhões pode parecer relativamente pouco, mas é porque essa SA herda as dívidas do futebol, não herda as dívidas do clube como um todo, então dá uma aliviada, como você tem aí, vários clubes estão quebrados de dívidas e mais dívidas, principalmente com o governo, então é herda as dívidas e mais, tem uma cláusula que permite renegociar as dívidas com o governo, estabelecer um novo padrão de pagamento, refinanciar as dívidas. E é por isso que eu digo que a maior parte dos clubes vai se tornar SAF em muito pouco tempo, né? Existem exceções no Brasil, existem clubes que são superavitários, que não têm dívidas e coisa e tal, mas são a exceção, tá? A regra é time todo endividado, todo enrolado, né? Então, falado nisso, eu acho que é uma coisa boa, parabéns ao fenômeno, ao Rodal no Fenômeno, parabéns ao Cruzeiro, eu tenho certeza que o Cruzeiro vai ter um novo gás a partir daqui, o Cruzeiro vinha brigando na Série B para não cair para a Série C, né? Ou seja, é uma coisa realmente, não é o papel de um grande clube como é o Cruzeiro, mas, no final das contas, eu tenho certeza que ele vai melhorar e vai voltar a brigar aí nas cabeças, assim como eu espero o meu Vascão um dia volte também, né? Que coisa! Enfim, essa lei, então, a Lei 14193 foi a que criou a Sociedade Anônima do Futebol, foi sancionada pelo Bolsonaro em agosto deste ano, então foi aprovada no Congresso, sancionada por ele, e basicamente o que fala é isso que eu já falei para vocês, né? Ele cria uma Sociedade Anônima, uma empresa, que vai gerir só o futebol, ou seja, o resto do clube é separado e você cria uma empresa para gerir o futebol. E daí o clube é separado e todas as dívidas do clube, inclusive trabalhistas que não têm a ver com o futebol, elas são separadas, o clube continua devendo aquilo ali, em princípio o clube, ele continua sendo dono da empresa SAF, do futebol, e daí ele pode vender para acionistas que vão passar a administrar aquilo ali, ou o clube pode reter uma parte da empresa de futebol, da SA, na SA são ações, ou seja, você pode ter, é uma Sociedade Anônima, então você vai criar ações do futebol do clube, o clube pode continuar com uma parte das ações e vender a outra parte para investidores e coisa e tal, botar no mercado, e isso ajuda também o clube, porque você consegue pegar dinheiro para ajudar as outras atividades do clube também, talvez, quiçá, pagar as dívidas do clube, porque, veja, a partir daí o futebol passa a gerar dinheiro para o futebol apenas, e esse é um problema para muito clube, porque para muitos desses clubes o dinheiro que o clube arrecada basicamente é do futebol, então o clube vai ter que voltar a ter receita com sócios, vai ter que ter pagamento dos sócios para poder manter o clube em si. Enfim, outros esportes que o clube gere, ou seja, na verdade, isso aqui separa apenas o futebol feminino e masculino, como uma empresa, o resto do clube continua do jeito que está, se o clube tem outros esportes, ginástica, não sei o que lá, não sei o que lá, isso continua com o clube do jeito que está atual. Então, basicamente o clube constitui essa empresa, vende as ações dela, ou pode ficar com uma parte, isso não importa, e como eu falei, tem uma série de coisas aqui, funciona como uma empresa anônima, tem o conselho da empresa, os acionistas com direito a voto, eles escolhem o presidente da empresa, então, assim, não tem mais esse negócio de eleição para o presidente do clube, vai ser os acionistas com maior valor que vão decidir quem vai ser o presidente, quem vai ser, quem vai comandar o clube, né? E, aí fala, então, alguns regimes aqui de execução, de multa, de coisa e tal, essa é a parte principal, e é por isso que eu digo que, permite, então, por exemplo, o que pode acontecer aqui? Você pode transformar o futebol em empresa, e o clube imediatamente entrar em recuperação judicial, é uma coisa que vai acontecer com muitos clubes aqui, eu não duvido nada, porque aí você tem a vantagem de entrar em recuperação judicial, e o futebol está imune, ou seja, o futebol não vai ser afetado por essa recuperação judicial, né? Enfim, além disso, você pode emitir debêntures, ou seja, pagar os acionistas, né? Ou seja, o futebol dá lucro, no final das contas, como todo negócio, o objetivo é dar lucro, quem compra o futebol, quem compra o time, não é necessariamente um torcedor do time, uma pessoa ligada ao time, é lógico que a empresa, na hora de vender, pode escolher para quem vai vender, né? Mas depois que vendeu a primeira vez, para quem essa pessoa vai vender, é mercado aberto, né? Então, assim, qualquer um pode comprar debêntures desse time, e o time vai valorizar, à medida que tiver jogadores, estiver conquistando títulos, estiver com mais valor, né? Enfim, e aqui tem uma parada aqui também, que é do regime de tributação específica do futebol, então bota uns impostos específicos, e fala principalmente que pode renegociar as dívidas com os entes públicos, ou seja, o grande problema da maior parte dos times é que está devendo imposto, e nesse caso, então, pode fazer um refinanciamento dessas dívidas, pagar parcelado, coisa e tal, e é por isso que eu, só por isso, eu já digo para você que muitos times vão criar SAF, mesmo que a maior parte dos times acabe colocando a SAF continuar no clube, né? E, bom, o meu Vascão já falou que vai fazer isso, vai criar a SAF, e a expectativa deles, eles estão falando que vão criar a SAF, mas vão deixar a empresa ainda como sócio, o clube só vai ser dono da empresa, mas, ou seja, isso é o ruim, eu espero que, no final das contas, esses novos acionistas que eles estão falando aqui, acabem tomando conta, porque o problema do Vasco é a briga política de sócios, esse é o problema do Vasco, é um monte de gente lá que não é profissional, todo mundo ama muito o Vasco, todo mundo gosta muito do Vasco, todo mundo quer ver o Vasco ganhar, mas é tanta briga e tanta falta de profissionalismo que acabamos onde estamos hoje, lá na Série B, já pela primeira vez, vamos ficar, vamos dormir o ano na Série B, é uma tristeza isso. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí, espero que seja bom, que a proposta seja boa, como eu falei, a maior parte dos times vai optar por isso, nem que seja pela questão de parcelamento de impostos, mas para o Vasco particularmente tem uma coisa muito boa também, eu não sei como é que está isso, mas eu lembro que o Vasco tinha uma dívida muito grande da época do projeto olímpico do Vasco, quem não lembra isso, o Eurico Miranda, lá pelos anos 2000, resolveu fazer um mega projeto olímpico, o Vasco ia entrar em várias modalidades olímpicas, não sei o que lá, gastou-se uma grana absurda, não obteve resultado nenhum, abandonou tudo e ficou uma dívida enorme do Vasco, que acaba sendo paga pelo futebol, porque hoje a única fonte de receita significativa do Vasco é o futebol, você ainda tem os sócios do Vasco, muita gente paga, coisa e tal, mas no final das contas, o futebol ainda é o que gera dinheiro, e acabou sendo prejudicado por esse tipo de coisa. Enfim, seria o fato ideal, você separa o clube do futebol, o futebol fica sem esse peso das dívidas, de outras coisas, outras decisões idiotas tomadas pelos dirigentes do clube, o clube continua com essas dívidas, mas o futebol fica livre disso, então ele tem uma possibilidade de crescer muito melhor, muito mais tranquilo. Acho que é uma boa ideia, acho que isso daí, colocar clubes como empresas, pode ser realmente uma coisa válida, tomara que realmente dê certo isso daí, eu tenho certeza que no Cruzeiro vai dar muito certo, eu espero que seja bom para os outros times também. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.